Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre Guild Wars 2, que está prestes a receber uma nova mini expansão, vamos dizer assim, mas que traz muitas modificações para o jogo. Há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo explicando que o Guild Wars 2 vai mudar um pouco a forma como ele traz as expansões e diminuir também o tempo que os jogadores têm que esperar para receber novos conteúdos dentro do jogo. E aqui nós estamos vendo os primeiros passos para essa mudança, então vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre que novidades vão chegar em Secrets of the Obscure, a nova expansão do Guild Wars 2. Muito bem, vamos começar com as mudanças que vão acontecer no combate do Guild Wars 2. Assim que você adquirir a nova expansão, você vai habilitar um novo sistema chamado de Weapon Master Training. Esse sistema vai fazer com que você possa equipar qualquer uma das armas disponíveis para a sua classe, independente da especialização Elite atrelada àquela arma. Com esse novo sistema, os jogadores terão um novo leque de opções para montar as builds para cada uma das classes disponíveis no jogo, dando muito mais liberdade para eles jogarem do jeito que eles querem jogar com aquelas armas que estão disponíveis para a classe deles. Pela reação que eu pude ver de outros jogadores comentando sobre esse sistema aqui, tudo o que eles querem fazer é dar mais liberdade para os jogadores jogarem do jeito que eles querem jogar com a classe que eles têm e aparentemente a comunidade do Guild Wars 2 ficou bem feliz com esse novo sistema. Seguindo com as modificações, eles também vão fazer um pequeno rework no sistema de runas do jogo. Lembrando que eu sou apenas um noob no Guild Wars 2, mas pelo texto aqui eu acho que eu consegui entender o que eles pretendem fazer com esse sistema de runas. Pelo que entendi, essas runas fazem parte dos seus equipamentos e elas têm um monte de bônus disponíveis para você. E um último nível de bônus muito importante. E esse último nível dos bônus vai ser removido e vai ser alocado em um novo item que vai ser chamado de Relíquias, ou Relics em inglês. Essas Relíquias vão conter exatamente os bônus passivos que existiam nesse último nível das runas, mas separados, permitindo que os jogadores tenham mais liberdade para montar suas builds também de forma mais eficiente. Pelo que eu entendi aqui, como todos esses bônus ficavam acumulados em uma única runa, os jogadores eram meio que obrigados a utilizar uma determinada runa que tinha algo positivo e outras coisas que não eram tão interessantes assim em determinadas situações. Agora, com essa separação, você vai poder realmente montar as passivas das runas e das relíquias de forma mais eficiente para obter o desempenho máximo que você quer em determinada situação. Esses novos itens poderão ser adquiridos de diversas formas dentro do jogo, como crafting, dentro das instâncias disponíveis, como os fractais e strike missions, através de achievements, da exploração de mapa. Certamente, o Guild Wars 2 vai fazer com que essas relíquias possam ser adquiridas nos diversos setores do jogo, fazendo com que os jogadores tenham que explorar todas essas atividades para pegar esse novo item. Algo que o jogo faz muito bem, a gente sabe disso. E no texto aqui, eles ainda dizem que no início, para celebrar a adição desse novo sistema, é que eles vão dar uma caixa de seleção de relíquia para todos os jogadores. Aí não ficou muito claro se vai ser só para os jogadores que adquirirem a nova expansão ou para todos os jogadores, independente de estarem na nova expansão ou não. Isso aí não ficou muito claro para mim. Mas assim, no mínimo, todos os jogadores que comprarem a expansão vão ganhar uma caixa para selecionar qual relíquia que eles querem utilizar logo de cara. Tomara que seja para todos os jogadores, porque esse sistema deve mudar já o sistema de runas que existe atualmente no jogo. Então faria sentido que fosse para todos os jogadores. Mas, novamente, não ficou muito claro isso no texto para mim. E no texto aqui também, eles mencionam a liberdade que a própria equipe do Guild Wars 2 vai ter para adicionar novas relíquias no futuro, já que eles não vão precisar adicionar todas as passivas de uma runa para isso. Agora é só adicionar uma nova relíquia com um novo bônus específico. Então, os jogadores podem esperar que novas relíquias vão surgir ao longo de próximas expansões que forem vindo para o Guild Wars 2 também. Até agora, tudo que essa expansão trouxe parece ser muito positivo, mas claro que nem tudo são flores. O Guild Wars 2 tem dois grandes problemas para nós aqui no Brasil. Primeiro é que ele não tem servidor sul-americano, e segundo é que ele não tem tradução. Para um desses problemas, eu posso oferecer uma solução para vocês, que é o nosso querido No Ping Tunnel. Uma ferramenta específica para isso, para melhorar a sua conexão com jogos, melhorar a sua rota direta com o jogo que você está jogando, fazendo com que o seu ping fique menor e a sua conexão fique mais suave, o que inevitavelmente faz com que você tenha um desempenho melhor dentro dos jogos online. Então, se você joga Guild Wars 2 e tem esse tipo de problema, não deixe de experimentar o No Ping Tunnel. Se você está achando que é bom demais para ser verdade, na descrição do vídeo tem um link para a ferramenta, você pode baixar, testar por sete dias e ver se ela funciona tão bem quanto eu estou te dizendo. testou, gostou e quer comprar, utiliza o meu link e o cupom ZEUS, e você vai pagar aí com 30% de desconto qualquer um dos pacotes disponíveis. Testa lá e pode vir que é certeza que vai dar bom. Voltando a falar sobre o combate, eles vão fazer mais algumas mudanças, mas que não devem estar disponíveis logo no lançamento dessa expansão. Vão vir um pouco depois. E pelo que eu entendi aqui, cada profissão, cada classe dentro do jogo, tem uma arma principal disponível para ela, e agora eles vão acrescentar uma arma adicional para essa profissão. Pelo que eu entendi, cada profissão vai ter duas armas principais como opção para o jogador escolher para a classe, o que novamente vai abrir o leque de possibilidades, vai abrir as opções e a liberdade que o jogador tem de jogar do jeito que ele quer com cada classe, talvez fazendo coisas bem fora do comum e expandindo um combate de um jeito que vai ficar difícil de você prever o que a classe que você está enfrentando tem na sua frente com tantas opções assim. Obviamente, com uma nova expansão, vem também uma nova história, uma nova narrativa, e esse ponto é sempre muito elogiado no Guild Wars 2 por alguns, e por outros acaba sendo um ponto triste, já que o jogo não tem nem sequer uma tradução, o que afasta muitos jogadores dele, infelizmente. De qualquer forma, uma nova história está chegando, duas novas zonas de exploração também serão adicionadas ao mapa, e ao longo dos meses, uma terceira zona também será adicionada. Guild Wars 2 também é muito conhecido pelas suas montarias icônicas, e aparentemente uma delas se chama Skyscale, que parece um dragão voador ou algo parecido com isso. Essa montaria já está disponível no jogo, mas parece que eles vão adicionar uma nova forma de você conseguir essa montaria nessa nova expansão que vai chegar. E pelo que eu entendi, também vai vir junto com isso uma nova skin disponível para essa montaria, que já é bem da hora, diga-se de passagem, e alguns recursos novos para ela, inclusive a habilidade de você utilizar essa montaria em combate, o que não ficou muito claro se você vai poder usar a montaria para atacar, ou se você vai apenas poder subir nela e sair voando no meio do combate, algo que aparentemente não é possível de se fazer nesse momento. Também será adicionada uma nova fractal ao jogo, e as fractais, pelo que eu entendo, também são os níveis mais altos de dungeons barra rides disponíveis no jogo, e é claro que com a expansão nova vai chegar mais uma dessas e duas Strike Missions também. E até junto com a postagem que eles fizeram explicando tudo isso, eles já mencionaram que nesse momento já tem uma nova fractal disponível para quem tem a expansão End of Dragons, que é a expansão mais recente do jogo até agora no momento. Então já tem um novo conteúdo disponível para essa expansão atual no jogo, agora já para quem quiser jogar. Uma nova adição também com essa expansão, que eu achei muito interessante, porque ela segue exatamente a premissa do Guild Wars 2 de não estressar os jogadores, mas sim fazer com que a sua gameplay seja cada vez mais empolgante, é a chegada do Wizard's Vault, que é basicamente um novo sistema que vai gerar quests semanais e diárias para os jogadores fazerem e adquirir uma nova moeda que eles vão poder gastar dentro desse novo ambiente para conquistar alguns itens interessantes. E na lista de itens que você pode adquirir com essa nova moeda, você tem skins de armaduras e armas, você tem materiais de crafting gold, mystic coins, que eu acho que é uma ocorrência também importante, materiais iniciais para você começar a craftar itens lendários, e muito mais pelo texto aqui. Um detalhe muito interessante é que os itens disponíveis nessa lista, eles vão mudar de tempos em tempos, só que diferente da maioria dos jogos, você não precisa correr desesperadamente para pegar os itens disponíveis antes da troca, porque mesmo que você não consiga comprar, eles vão continuar lá. Tudo que o jogo vai fazer é criar uma nova aba com os novos itens, e se você não conseguiu pegar os itens da temporada passada, não tem problema, joga tranquilo, joga poucas horas, jogue muitas horas, não faz diferença, você vai poder comprar tudo que você quiser, sem problemas, porque os itens não vão ficar indisponíveis para você em nenhum momento. Esse é o tipo de coisa que o Guild Wars 2 faz, que não tem como não elogiar. E para fechar também, parece que teremos a adição de uma nova gear lendária, que vai poder ser adquirida através de coisas que você faz no mapa aberto, as missões que a galera já está acostumada, sem precisar ir para o conteúdo de game, fractais, instâncias, PVP e nada desse tipo. Apenas fazendo atividades no mapa aberto também, dando mais opções e mais liberdade para os jogadores adquirirem equipamentos de último nível, fazendo aquilo que eles estão afim de fazer e pronto. E com isso eu finalizo a lista de novidades que vão chegar com essa nova expansão do Guild Wars 2. Eu particularmente achei que essa expansão não seria tudo isso, que ela seria só ali uma coisinha ou outra, só para trazer uma pequena novidade para o jogo, para os jogadores não ficarem sem nada, mas aparentemente eu me enganei redondamente. Os caras realmente parecem estar trazendo algo robusto com essas expansões. Se cada uma das expansões que for chegar no período mais curto do que chegava antes, for no mesmo nível que essa aqui, eu acho que a comunidade do Guild Wars 2 vai ficar dando pulinhos de alegria. Deixa aí nos comentários o que vocês acham desse preço, se pelo que o Guild Wars 2 está oferecendo e sempre ofereceu, faz sentido agora que essas atualizações vão chegar com mais frequência, se está achando caro demais. Deixa aí nos comentários que eu quero saber as opiniões de vocês. Ah, e não podemos esquecer que essa é uma expansão paga como todas as expansões do Guild Wars 2 e vai custar a bagatela de 25 dólares e infelizmente também não temos um preço regionalizado aqui para a América do Sul, nem mesmo se você comprar na Steam. É um pouco mais barato do que as expansões do Guild Wars 2 costumam ser, mas ainda assim não tão barato, já que para a gente vai sair aí por a bagatela de cento e poucos reais, né? Mas é isso, então deixem aí nos comentários o que vocês acharam de tudo isso que eu mencionei, comentem aí quais são as experiências de vocês. Eu só consegui ver coisas positivas sobre essa nova expansão, eu não vi ninguém falando mal sobre, então se você tiver alguma informação, deixa aí que eu vou acompanhar tudo que vocês colocarem nos comentários. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, clicar no sininho aí para não perder mais nenhum vídeo. Se você curte ficar antenado em tudo o que acontece no mundo, dos MMORPGs e dos jogos multiplayer de forma geral, se inscreve e clica no sininho. Se não, pelo menos dá aquele likezinho gostosinho aí, que não custa nada, meu jovem, é só um cliquezinho para você, mas um passo absurdo para esse canal aqui. Não deixe de conhecer os outros canais da Ghosts também, especialmente o canal de Clips e Reacts, onde eu posto vídeo todos os dias com materiais que vêm diretamente da live, muitas vezes em primeira mão para vocês ali, mas um pouquinho mais cru e mais robusto, né? Do que a gente vê aqui nesse canal, mas para você que gosta de ficar sabendo das coisas rápido, e primeiro, o canal de Clips e Reacts é sensacional. O link vai estar na descrição, bem como o link do meu Insta também, para você mandar um oi, trocar uma ideia, uma sugestão de vídeo, seja lá o que for, pode mandar que eu respondo todo mundo no meu Direct, ou você pode simplesmente acompanhar o meu legado como um gamer pseudo-maromba, meu jovem. Me segue lá e a gente se esbarra na próxima. Aquele abraço para vocês e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho